Vamos lá então, Nenon, o game do Foxy Fighters. Esse aqui parece que ia ser mais rápido. Esse aqui parece que ia ser mais rápido. Eu sei lá, se você pegar a mesma coisa do que o teu Power Up, acho que fica mais rápido. Não sei. Não sei. Você me desafia. Soul Dozer. Eu deveria saber que era você. Você não está mesmo na verdade. O game! Eu não fui muito apreciado no meu último ataque, mas agora eu estou de volta para mostrar o meu Power Up. Nós estamos aqui para voltar para o nosso. Esse será o seu último Camio. Eu vou comprar os outros. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. play primeiro agora tem esses gear racks Beleza. Já vem outro. Logo logo vai vir outro também. Não, mas da ultima eu vou. Quando o kit está desacelerado. Aí, ó. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Nossa, ok Beleza, conseguimos fazer o Foxy Fighters Tudo sem dano E 150 kills, né Vamos ver aqui, resultados 150 kills Que é direto Então é isso Tchau